Minha povo de Cabo Verde já não sabe que infelizmente não tem casos confirmados de coronavírus na Cabo Verde, né? Então, tenho certeza que se tudo nos colaborar, se tudo nos fazer a nossa parte, se tudo nos seguir regra que tite ser dote, não te poder sair dessa e combater essa epidemia. Se bom de nada buscar na rua, eu vou saber, ficar na casa, ficar na casa e proteger boa pessoa e outras pessoas também. Olá a todo o povo de Cabo Verde, eu estou ali também mostrando meu apoio para todos nós e eu espero, em muitos momentos, de ligar o estudo de ser responsável e consciente do que é que se está passando e também pedi nós tudo para nós seguir orientações de prevenção das doenças e pedi para nós também proteger dentro de casa. o estudo de ser de casa só se for papéis essenciais e coisas indispensáveis. Hoje em povo Cabo Verde ano, momentos difíceis, momentos sérios, um tenta ficar na casa e nos proteja a nossa comunidade. Em pouco, atualmente estou na Turquia também, mesmo na situação de café, de quarentena também. Vamos saber que as doenças desgadas nos terras, doenças, vírus, não é que qualquer um acha que tem que te manda. Então, eu perco em dizer mal, simplesmente, nós Cabo Verde ano. Não seguir, não seguir o que é profissionais de ser outro e dizer nós, não seguir a risca, o que eles mandam a nós fazer. Não ficar na casa, não manter seguro, não manter salvo, não lavar a mão o mais possível que eu não conseguir, não lavar a mão, água e sabão chegar, pessoal. Então, eu não ouvi, não ouvi o que eles dizem nós, não seguir o que eles dizem nós, porque se esteja de nós, ele, porque ele sabe o que ele está fazendo. Então, este tem que dar-se de vida para nós, este tem que sair de casa, este tem que lutar para nós. Então, nós não ficamos só na casa, não ficamos na casa, não ficamos na família. Já, já, isso com o fato de passar, e nós não sabemos, não ter passado com força, não poder ser e brincar, dizer o que nós quisermos. Uma grinha, sim, não manter na casa, não manter seguro, não manter salvo, pessoal. Viva Cabo Verde! Viva Cabo Verde!